Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver E quando ela chegou no fluxo Geral parou Cintura fina e um bumbum grande Não teve quem não lutou Cabelo longo ao vento Troca sentimento por sensação Faz pose pra foto Tirando onda Esqueceu quem feriu o coração Ela manda um quadradinho Sensacional Oh, assim cê mata o pai Ela manda um quadradinho Sensacional Oh, vai que tá legal Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver E quando ela chegou no fluxo Geral parou Cintura fina e um bumbum grande Cintura fina e um bumbum grande Não teve quem não lutou Cabelo longo ao vento Troca sentimento por sensação Faz pose pra foto Tirando onda Esqueceu quem feriu o coração Ela manda um bumbum grande Cintura fina e 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 um bumbum grande Cintura fin Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver Se acredita?